E a Rupi Calçados com muitas novidades e sempre trazendo grandes promoções pra você que tá nos acompanhando. Dá uma olhada nos calçadinhos pra beber, só 15 reais. Tem os tênis LED do 20 ao 27, 69 reais e do 28 ao 34 por apenas 79 reais. Os tênis, papetes, sapatilhas do 20 ao 27 por apenas 25 reais e tênis, papetes e sapatênis do 28 ao 35 por apenas 30 reais. As botas baixaram o preço, hein? Do 20 ao 27 por apenas 20 reais. Vem buscar. E tênis adultos da Rupi Sport pra você fazer a sua academia, a sua caminhada. Do 35 ao 42 por apenas 40 reais e ainda rasteiras. Do 34 ao 39, 25 reais e os mocacins por apenas 19 reais. Domingos Ura 152 aqui no Novo Parque São Vicente. E a Rupi Calçados, qualidade tá aqui, um espetáculo.